É, eu resisto, já existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me deu trégua e me sorria, e uma gente que não vive só pra si, eu já te encontro, gente armada preparando o teu futuro, procurando renascer de um tempo escuro pra uma vida só de amor que eu aprendi. Nosso velho bom motivo são milhões de seres vivos no inferno desumano e desigual, pois lutar é o nosso ofício. Diz a história desde o início que a maldade sempre chega ao seu final. Eu era um menino do sol e da silva, mas tinha meu pai, tocando bandone na bate ou no baile, alegrando os casais, trocando a jornada pela madrugada por poucos mil réis, deitando cansado minha mãe de lado ao toque dos quartéis. E eu que vivia cantando uma vez, chorei tanto e não quis esquecer, fui lá na origem do mal e encontrei afinal, no como e porquê. Nasce a exploração, cresce a população e o peão reproduz. Sou feito meu pai, mas meu sonho não vai se acabar nessa cruz. E eu que vivia cantando uma vez, chorei tanto e não quis esquecer, fui lá na origem do mal e não me encontrei afinal, no como e porquê. Nasce a exploração, cresce a população e o peão reproduz. Sou feito meu pai, mas meu sonho não vai se acabar nessa cruz. Eu não tive a honra, não tive o prazer de trazer no meu programa desde o tempo da estreia, que foi lá no comecinho desse projeto lá na Globo. Não tive o prazer de ter o teu pai no meu terreiro aqui, mas estou tendo o filho dele maravilhoso. Esse caboclo aqui é o Lenine Guarani, filho do saudoso Taiguara, nosso grande cantador. Esse é o primeiro disquinho seu? É meu primeiro disco, é meu primeiro disco. Eu vou perguntar a tua idade, quando você não está velho tem problema falar, né? Não. Qual é a tua idade? Eu tenho 23 anos. 23 anos. Está começando agora? Começando agora. É, o primeiro disco vai lançar agora na segunda quinzena de agosto, né? Gravadora Quarupi. Gravadora Quarupi. Tem um disco lá também. É um gravador que tem uma história também, essa gravadora, né? Mesmo. E quantas músicas você gravou nesse CD? Eu gravei, putz, foram 11, né? 11 e 11. E o repertório que ele escolheu é muito legal, né? Essa que ele acabou de cantar, eu fiz questão que fosse a primeira porque é do pai dele, a autoria do pai dele, né? Então, fala do menino que foi, legal. Menino da Silva. Menino da Silva chama, né? Chama Menino da Silva. Essa música aí, você aprendeu ela de criança? Você lembrava dela ou você escolheu essa aí por algum motivo especial? Então, essa música é do último trabalho do meu pai, né? É do último trabalho dele? É do último trabalho dele. E foi o disco dele que eu mais escutei, assim, mesmo. Então, aliás, todas as músicas dele que eu gravei no meu disco foram desse álbum mesmo. Que foi o que eu mais tive contato, assim, o que mais estava próximo mesmo. Quando seu pai viajou fora do Combinado, você tinha quantos anos? Oito? Foi. Eu tinha oito anos de idade. Tinha oito anos de idade. Poxa vida. Seu pai tá aqui, ó. Na nossa galeria aqui. Eu vi. Muito legal. Maravilhoso, né? Ele tá do lado de um caboclo ali, aquele caboclo criouro lá, da velha guarda, que é bem de antes do teu pai, né? O Henricão. Às vezes eu gosto de contar umas histórias aí, uns casos aí. Esse Henricão aí, ele foi o primeiro rei momo negro do Brasil. Caramba. Aqui em São Paulo. Que legal. E esse caboclo tem umas curiosidades, porque ele era compositor. E ele era uma época, ele era marido da Carmen Costa, uma grande cantora do passado, né? E ele via que fazia muito sucesso no Brasil música mexicana, música americana e tal, que era muito comum isso, né? E até hoje, né? Ele, malandramente, ele fazia os sambas dele lá, brincando com essas coisas. Então, por exemplo, em 1940 e pouco, ele fez um grande sucesso com uma música que vinha de um tango. O tango era Caminito, né? De Gardel, né? O grande Gardel lá da Argentina. Ele fez Carmelito. Ele fez um samba. Era Carmelito, você foi ingrato, fez de mim sapato, zombou da minha dor. Fiquei no oceano da vida, como embarcação perdida, sem ter remador. Carmelito, meu amor. Era do tango. Falar em castelhano, falando nessa coisa aí, o teu pai era uruguaio, né? Meu pai era uruguaio. Nasceu no Uruguai, mas veio bem pequenininho pra cá. É... Veio novo, veio novo. Uns quatro anos, parece, na história. Eu vou te falar que eu não lembro agora, eu não lembro agora. Você não lembra? Já soube bem essa história, mas não... Mas o pai dele, o teu pai, ele fez uma carreira tão bonita, né? Foi curta a carreira, em termos de idade dele, mas ele marcou muito na... Ele foi contemporâneo de Chico Buarque de Holanda, esse pessoal todo aí, né? Caetano, daquela época, dos grandes festivais e tal. Estava muito próximo ali mesmo. E ele fazia aquelas músicas românticas, mas ele fazia música de protesto também, com fundo de protesto e tal. Você gosta desse tipo de música que ele fazia? Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito.